Meninas! E aí, prontinhas para mais uma super dica? Gente, eu vou montar essa capinha de celular aqui no vídeo com vocês, tá? Vou dar todas as dicas, mas antes eu vou responder algumas perguntinhas, porque eu fiz essa capinha aqui, coloquei lá no Insta, clientes tiveram dúvidas e acredito que você, se for fazer capinha, possa vir a ter. E também, às vezes, você pode ter essa dúvida. Então, a primeira que mais perguntaram foi o seguinte. Lili, o biscuit solta? Não. Do jeito que o método que eu mostrei não solta. E eu testei batendo a capinha, jogando no chão. Claro que era uma capinha velha, peguei um aplique para poder testar as colas, tá? E evidente que não vai fazer isso com o celular e com a capinha, porque não pode. É um produto que requer um cuidado. Segundo foi maior, o que perguntaram foi em questão do bolso. Gente, não é ideal nem colocar, não é recomendado o celular no bolso. E essa capinha aqui, ela é uma capinha de luxo. Essa cliente vai numa festa, se ela quer usar o dia a dia, ela vai ter que ter um cuidado, tá? Então, ó, tá aqui essa maravilhosa dica. Depois eu vou trazer a cordinha para vocês, tá? Então, vamos lá para o passo a passo? Então, ó, a capinha, eu só trabalho por encomenda, porque a pessoa tem que passar o aparelho, a cor desejada, tá bom? Então, eu vou pegar a capinha, esse aqui é um aplique de biscuit. Para aplicá-lo, eu vou usar um pedaço de feltro para colar. Então, ó, eu vou vir aqui atrás para cobrir, ali, e vou ver o tamanho. Eu posso diminuir arredondado. Eu vou cobrir bem o biscuit, tá? O máximo possível. Então, ó, aqui, prontinho. Aí, eu pego essa cola, vou passar bastante aqui, ó. Passei bastante, agora eu vou colocar o filtro e vou deixar aqui secado. Agora, eu vou fazer um pedacinho para o corpinho, ali. Então, ó, vou pegar desse até aqui. Ali, ó. Aí, agora eu vou pegar aqui, ó. Eu passo mais cola e vou colocar o feltro aqui atrás. Prontinho. Vou deixar aqui secando. Enquanto isso, eu vou colocar as posições que eu desejo. Esse aqui vai ficar cá em cima. Eu pego a ponta da tesoura. Vou dar uma raspada aqui. Você pode fazer isso aqui com a lixa. É aqui esse material que eu estou usando. Não é biscuit. Isso aqui é resina, tá? Mas, se for emborrachado, você pode fazer o mesmo também. E aqui, eu vou dar uma leve raspada também, ó. Só para a cola aderir melhor. Agora, eu viro. Passo. Cola. E vou colocar aqui. Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui o picolé. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Prontinho. E agora, ó. Prontinho. E agora, eu vou colocar o aplique, gente. Aqui, eu vou molhar bem, tá? E vou deixar secar um pouco. Para vir fazer o detalhe do brilho. Então, eu vou deixar aqui secando uns 15 minutinhos. Depois de esperar um tempinho para secar, olha como ficou, gente. Tá? Agora, eu vou colocar em volta da câmera esse brilho. Pera aí. Esse aqui, não. Deixa eu virar esse tamanho aqui. E para fazer essa aplicação, essa aplicação, eu vou estar usando essa cola aqui. Então, vamos lá? Ó, eu vou pegar e vou ir passando gotinhas, tá? Em volta aqui da câmera. As gotinhas vão ser onde eu vou colocar a pedrinha. Ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui. 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 Prontinho, gente. Agora, vai secar esses pontos de luz aqui, ó. E já está prontinha essa capinha aqui, ó. Olha que linda, tá? Que ficou. Vou fazer a cordinha e vou trazer o vídeo também dessa cordinha para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam. E me diz aí, o que vocês acharam, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Fiquem com Deus e até a próxima dica.